Olá gente linda, tudo bem? Eu me chamo Camila França e esse é mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje nós faremos um vlog de um dia muito especial. Hoje nós estamos indo para um espetáculo da Bela e da Fera. Olha aí gente. Pois é, da Bela e da Fera. De verdade. Isso, de verdade. Acompanha aí. Aí, tá vendo? Já tem uma ajudante. Ajudante do Copa Noel. Pois é gente. É a... É vlog, né? Então tá tudo bem. Pode falar o que você quiser, Bela. Então, pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. E eu também moro no Rio de Janeiro. E esse espetáculo ali, ele será apresentado por a Bela e a Fera. Filha, deixa a mamãe falar rápido. E eu sou a Bela e a Fera. Na Barra da Tijuca. Tá gente? Então eu vou... Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pra vocês estarem acompanhando. Dá um oi, Pérola. Oi gente. Eu sou a Bela Carinha. Eu sou a Bela Carinha. Eu sou a Codandão. É isso lá. É isso lá. É isso. Acompanhe com a gente. Olha que legal. Chegamos. Lá dentro eu vou mostrar direitinho pra vocês. Olha a entrada. Agora nós vamos fazer a conferência da... Dos convites. Dos ingressos, na verdade. Já mostramos o comprovante da vacinação. E é isso. Dá três. Gente, acabamos de entrar. Olha que lindo. Olha que lindo. O que é isso? 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 O que é isso?